E aí galera, tudo bem? Para quem me conhece, sou o André da Equipe Space Arts Estou aqui hoje para mostrar para vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil O WTP ou o After Transprint. Confira um dos vídeos aí E aí galera, gostaram dos vídeos? Loucura né? Então não percam, acesse o link aqui e se cadastra que temos vagas abertas para novas turmas Corram!